Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a tia está aqui com vocês para a gente poder rever a vogal O O de onça, isso mesmo, a tia botou aqui no quadro onça, porque onça começa com a vogal O Vocês sabem o que é uma onça, né? É aquele bichinho que parece um gatinho todo malhadinho E ele é muito selvagem, né? Então, aqui a tia botou também várias vogais O Para a gente poder aguardar na nossa cabecinha Agora vocês vão ficar com uma musiquinha muito legal, que a tia vai mostrar para vocês Manchinha, a turma se juntou para ajudar a manchinha A ideia é pintar manchinha por manchinha Isso mesmo, manchinha por manchinha Vamos lá! Viva o coração, viva a bolinha Viva o quadrado, a lua e a estrelinha Viva o coração, viva a bolinha Viva o quadrado, a lua e a estrelinha E você, vai pintar a onça feliz de que? Coração! Viva o coração, viva o quadrado, a lua e a estrelinha Agora ela está muito, muito linda E agora, vamos pintar ela de que? Bolinha! Viva a bolinha, viva o quadrado, a lua e a estrelinha Agora ela está muito, muito linda Por que a gente vai pintar a onça feliz de agora? Bolinha! Bolinha, viva o quadrado, a lua e a estrelinha Agora ela está muito, muito linda Gostou pintar a onça feliz de que? Bolinha, viva o quadrado, a lua e a estrelinha Viva o quadrado, a lua e a estrelinha No pelo da feliz de agora ela está muito, muito linda Agora todos juntos Coração, bolinha, quadrado, a lua e a estrelinha Viva o coração, viva a bolinha Viva o quadrado, a lua e a estrelinha Viva o coração, viva a bolinha Viva o quadrado, a lua e a estrelinha Viva o quadrado, a lua e a estrelinha Viva a um troço, viva o quadrado